A perícia deve apontar as causas de um vazamento de amônia hoje num frigorífico de Pirapózinho. Um grupo de funcionários passou mal e a empresa teve que ser evacuada. O vazamento ocorreu no setor de cargas, onde ficam as câmaras frias refrigeradas com a amônia. Segundo o corpo de bombeiros, o gás, altamente tóxico, pode ter saído de uma tubulação perfurada. Foi um segmento da tubulação, por onde passa o gás e faz o resfriamento dos alimentos, que aconteceu o vazamento. Porém, esse sistema é compartimentado, que é justamente para, nessas ocasiões de sinistro, ser contido o vazamento. Assim que aconteceu o acidente, toda a empresa foi evacuada. Os funcionários, olha só, vieram aqui para esse lado de fora. Foi feito um cordão de isolamento, onde eles aguardam agora uma nova avaliação do corpo de bombeiros para saber se ainda há vazamento de amônia. O frigorífico em Pirapózinho fica na rodovia Assis-Chateaubriand. São cerca de 800 funcionários que trabalhavam no momento do acidente registrado pelos bombeiros antes das sete da manhã. No setor onde houve o vazamento, havia cerca de 30 pessoas. Oito mulheres, uma delas grávida, se queixaram de mal-estar e foram levadas por ambulâncias e carros particulares para o pronto-socorro da cidade. De acordo com a unidade de saúde, elas passam bem. O engenheiro de segurança da empresa disse que é feita manutenção periódica nos equipamentos e é a primeira vez que um acidente assim acontece. Nós temos uma equipe própria de manutenção que realiza todo esse tipo de manutenção para deixar o equipamento em perfeitas condições de trabalho. É o primeiro incidente, infelizmente, mas que agora nós vamos tomar todos os procedimentos para poder não ter acontecido novamente. Ainda de acordo com os bombeiros, o treinamento dos funcionários foi fundamental para evitar uma tragédia, já que a amônia, se inalada em grandes quantidades, pode levar à morte em poucos segundos. Foi fundamental o funcionamento do sistema de segurança para acusar que passou dos níveis aceitáveis. Acredito que isso minimizou para que não houvesse vítimas mais graves. Os funcionários tiveram acesso liberado ao frigorífico cerca de quatro horas depois do vazamento, mas a maioria foi dispensada logo em seguida para o trabalho de análise da CETESB, que chegou ao local no início da tarde. E a CETESB informou que técnicos estiveram no local para avaliar o plano de gerenciamento de risco da unidade e que nos próximos dias deve ser concluído um relatório sobre a análise do local. Legenda Adriana Zanotto